Muitos se perguntam por que alguns países, como ocorreu recentemente com o Japão, oferecem bolsas de estudo integrais para estudantes brasileiros de escolas técnicas, graduandos e pós-graduados. Quem pensa apenas no famoso perde e ganha, fica com a pulga atrás da orelha, indagando o que eles, os países envolvidos, colhem com essa estratégia. Pois bem, é bom esclarecer que não se trata de caridade. As nações que adotam a tática, e são muitas, querem arejar suas universidades, permitindo que alunos e professores possam beber na fonte, aprendendo com outras culturas. Olho no olho, é a diversidade que aduba o progresso cultural de uma nação. Aliás, sempre é bom lembrar para aqueles que ficam apenas em suas bolhas de conforto, que as diferenças é que permitem crescer. Tem gente, principalmente na era do antagonismo, estilo ódio que infesta o Brasil, que perdeu noção disso, uma pena.